A Fazenda Escorpião, em Marabá, no Pará, implantou o uso da IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo, em 2012, com acompanhamento desse médico veterinário. Desde então, a propriedade passou a conhecer melhor a técnica e administrar os índices ou técnicos do rebanho. Acompanha os índices reprodutivos, as taxas de preenche, a concepção, e a partir daí a gente toma decisões nas propriedades, junto com a equipe de veterinários responsável por cada fazenda. Na propriedade, são protocoladas mais de mil vacas por ano. As fêmeas registradas, que são a maioria por aqui, são submetidas à IATF. As vazias são resincronizadas, inseminadas novamente. Com esse manejo reprodutivo, a taxa de preenche chega a 80%. Com o uso da IATF, você acelera a velocidade com que as vacas emprenham após o parto. Só a velocidade de preenche pós-parto já paga todo o custo da IATF. Para que o manejo reprodutivo tenha sucesso, esse pecuarista investe também na sanidade das fêmeas. Quando ainda são bezerras, recebem vacina para a prevenção da clostridiose. E obrigatoriamente, entre 13 a 8 meses, a proteção contra a brucelose, doença infecciosa reprodutiva que pode causar aborto. Nós procuramos fazer a parte de sanidade certinha, porque a gente tem um resultado melhor nessa parte da IATF. Para prevenir doenças reprodutivas e manter boas taxas de nascimento e desmame, é recomendado estabelecer um calendário de vacinação. As doenças mais comuns são BVD, mais conhecida como diarreia viral bovina e IBR, rinotraqueite infecciosa, provocam perdas embrionárias e o aumento de natimortos. E também a leptospirose pode desencadear morte fetal, aborto no final da gestação, além de baixa fertilidade. Essas doenças estão no rebanho, isso é no Brasil todo, não é regional, não é por fazenda. Então a gente faz esse acompanhamento sempre que necessário, o que o proprietário nos dá a condição, a gente já usa de rotina essas vacinas. Além de garantir a saúde dos animais, a propriedade prioriza uma lida tranquila e sem gritaria, para evitar estresse e aumentar a produtividade. O bom desenvolvimento do gado também tem relação com o bem-estar dele. No manejo diário aqui da fazenda Escorpião, a equipe leva a sério as boas práticas na apartação dos animais. O gado bem trabalhado é um gado melhor de se mexer, é menos estresse, o gado fica manso. Com a saúde em dia, o bem-estar dos animais, a IATF realizada com os protocolos da Orofino, alcança excelentes resultados. Esse trabalho estão fazendo aí, usando os produtos da Orofino, inclusive dos protocolos, e estou satisfeito. Legenda Adriana Zanotto